O sentimento é de muita alegria, consideramos esse mandato como uma conquista dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade e um reconhecimento pelas lutas que o MST trava na sociedade, especialmente pela produção de alimentos em combate à fome. E a expectativa é que esse mandato seja um instrumento de fortalecimento dos movimentos populares, do campo e da cidade e que atue diretamente no combate à fome.